Olá queridos alunos e alunas, não esqueci de vocês, estou aqui hoje sábado, barbudo, cabelo despenteado, bagunçado e vou gravar um vídeo aqui da música da aula que eu fiquei devendo. Vai ser Aquarela de Toquinho e Vinícius, vamos ver aqui, a gente vai utilizar de início o acorde de Sol, o Sol, o baixo em Si, lembra que tira esse dedo 2, o Dó e o Ré. E vamos utilizar com a mão direita esse dedilhado aqui, chegar mais próximo. Essa é a parte boa da música. A gente vai tocar o Ré, o dedilhado um pouco mais rápido. E o dedo 4 toca, eu posso usar esse dedinho aqui. E de novo, isso, tira o dedo, 2, e toca. Vamos treinar isso, vai ficar assim. De novo, que eu errei. Uma folha qualquer, eu desenho o Sol, o amarelo. E com cinco ou seis retas, é fácil fazer um castelo. Agora, com um lápis em torno da mão, emendou uma luva. E se faço chover, com dois riscos, tenho um guarda-chuva. E se o piquinho... Só essa parte, hein? Valeu! Depois eu mando a outra. Tchau! Tchau!